E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Navey, muito bem gente, vamos continuar aqui com os vídeos de Black Clover Infinite Knights. Tô afim de jogar PvP hoje, tô afim de mostrar pra vocês qual é o meu novo time principal do PvP e quais são as estratégias que eu estou usando. Muito bem, vamos entrar então no PvP. Bem, o meu time é esse aí, como eu falei pra vocês, eu ia testar a Charme então no PvP e assim eu estou fazendo. Eu estou até inclusive usando a estratégia de ataque primeiro e a estratégia de Aon como segunda. E é bem arriscado você fazer isso porque você leva muito dano, mas como eu tenho um negocinho ali pra deixar o Harry invencível, tá dando mais ou menos certo. Muito bem. Quando você tem muito personagem de ataque, essa é a estratégia que é mais recomendada. Caso você não queira levar muito dano, coloque a formação de Aon como primeira. Vocês vão ver que na formação de ataque que eu estou como primeira, os personagens vão atacar muito mais acusando as skills de ataque e debuff do que normalmente eles fariam. Muito bem, então vamos aqui testar esse time aqui e ver o que acontece. Vambora! Bem, eles vão conseguir o Aon mais rápido do que eu, isso pode ser um perigo. O líder é o Nozéu, ele tem um efeito de Aon muito interessante. Vamos lá, ataque com força. Até meio lento porque é a primeira batalha. É, eu sabia que eles iam usar o Aon primeiro aí. Deixa toda a equipe invencível por uma rodada, mas sem problema, isso aí logo vai sair. A maior preocupação aqui é levar especial, com certeza, mas vamos ver o que acontece. Eu estou desejando tudo porque está inválido. Ah, coitados de vocês, hein? Coitados, esse meu item está me salvando a pele. Numa hora dessas, o meu... Ih, rodou mais um ali. Numa hora dessas, o meu Henry já teria rodado. Mas como eu botei o item nele que protege, deixa ele invencível, ele levou todo o dano, protegeu toda a minha equipe e está vivo ainda. Agora ele está morrendo. Agora ele está morrendo. Devo levar dois golpes, dois especiais, três. Vou levar três. Trocar de formação para levar menos dano, não sou burro não. Nem consigo usar aqui o especial. Tá, primeiro ela vai curar, tá. Tá, o meu Henry vai rodar, tá, beleza. Não consegui salvá-lo. Rodou, viu? E já estou com invencibilidade ainda, hein? Tá, foi só em dois, tá, beleza. Ah, mudou para a defesa, é... Agora ele estava com você. Agora, manda a brasa, Charly, manda a brasa. Eita, pera! Tirando dois mil ali por golpe. Uns quase uns seis mil ali, sete mil de dano. E adeus, primeira vitória para a gente aí. Vocês estão vendo que a minha equipe, ó, tá boa, hein? Tá interessante, graças ao Harry que se projeta para frente da equipe. Mais rápido, uma formação de ataque. E com aquele itemzinho lá, eu sugo o dano todinho deles e deixo a minha equipe a salvo. Muito bem, vamos ver aqui uma próxima batalha. Deixa eu ver aqui... Ah, vejando. É, pode ser essa. Vambora. São duas formações de ataques se enfrentando aqui. Eu devia ter que prestar atenção nesse pequeno detalhe. Mas eu acho que não vai ter erro, não. Vamos acabar lá com a Mega olhando na dele. Isso, que assim fica mais fácil. Vamos lá, deixa eu usar o A1 primeiro. O que vai precisar? O time D já está morrendo já. Ai, 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 já valeu o time adversário todo já. Beleza, acho que por uma rodada eu vou ficar a salvo de tudo e qualquer dano que já acabou, não é? Acho que já acabou o efeito lá do meu equipamento. Exatamente. Mas sem problema, só tem a chave lá agora. E agora é só meter a mão. Adeusinho. Vamos mais uma aqui. É como eu falei lá no vídeo de gameplay do... Do Lich. Quando você tem muitos personagens de ataque no meio de equipe, você pode botar uma formação de ataque. Desde que você consiga deixar a sua equipe a salvo de dano. Que eles vão limpar a área com os adversários, como vocês acabaram de ver. Vamos mais uma aqui. Vocês estão vendo que eu só estou enfrentando adversários de 8 mil para cima. Só adversários de 8 mil para cima. Adversários realmente fortes. Isso aqui pode ser até difícil. Espero que acabe com esse game. Acabe vendo o real de uma vez. Que ele é complicadinho. Tem um monte de skills chatas. Então acaba balando com ele aí. Se eu conseguir usar o Aon ainda primeiro, rapaz. Esse time já era. Se eu conseguir usar o Aon ainda primeiro. O Aon ainda primeiro já rodou e eu nem vi. Se eu conseguir já era. Esse time já era. Usar o Aon primeiro também decide lutar no PVP. Com certeza. Eles estão com uma formação de Aon. E eu ainda consegui usar primeiro. Ah não. Esse time já era. Esse time já era. A vontade. Pode atacar a vontade. Agora não. Agora não precisa atacar não. Pode parar. Eita, lá se põe mais um. Lá se põe mais um. Lá se põe mais um. Ih, coitada já saiu. Essa aí tá sozinha, coitada. Não vai fazer muita coisa não. Ih, adeus. Tá varrendo tudo meu time aí. Tá varrendo tudo. Vocês podem achar que eu sou um bonzão por causa disso. Não é? Não, eu não sou tão bom assim não. Meus... Meu time perde pra personagens que são mais fortes ainda. Que tem uma vez que já tá aqui de certa forma até alto. Posso até encarar esse time aqui também. Pode ser complicadinho. Se eu não acabar com esse time rápido. Mas eu acho que vale a tentativa. Tá, vambora. Vamos... Vamos levar nesse time aqui. A Xami vai ter que tá com a força em dia agora, hein. Eu acho que esse aqui vai ser mais dificilzinho. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu queria mesmo testar a Xami no PVP. E tô testando aqui. Eu acho que acaba logo com esse Xami. Esse Xami tem que sair do caminho. Senão eu não vou conseguir acertar os outros integrantes da equipe, não. Então esse Xami tem que rodar o mais rápido possível. Vamos lá. Eu tenho que acertar o All-On primeiro. Já não garanto isso que eu vá usar All-On antes. Beleza. Bom, eu acho que o Harry dele já rodou. Como só tem ele já atacado aqui com o negócio dele. Eu acho que eu até consigo ganhar ainda. Ah, dá pra ganhar sim. Mesmo com essa Noelle danada ainda, dá pra ganhar. Vamos lá. Eu, hein. Agora eu posso usar. Isso. Necessito aí pra ele morrer agora e eles ficarem só com três. Maravilha. Mas ainda não posso relaxar que eles podem mudar tudo com o especial aí. Agora não dá pra relaxar. Se o Wasta Cavaleiro ganhar, ótimo. Já é um grande progresso ele já ter rodado agora. Mas a Noelle ainda pode mudar tudo. Ah, não. Acho que agora tá bastante tranquilo. A gente muda. Me lembrou pra posição de defesa. Já nem usaram o All-On ainda. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aí é... Nossa. Tem maiores problemas. E lá se vai mais um All-On aqui. A Noelle já rodou então, né? Já rodou. Vai lá no Mimosa, melhor dizendo. Vai atacar com a sua técnica aí. Já era. É, pensei que ia ser mais difícil, mas foi até relativamente tranquilo. Beleza. 4x0 pra mim aí. Time tá bom, hein? Time tá bom. Time tá de responsa. Arrumei ele de uma forma aqui que eu tô aproveitando a força deles ao máximo. Tá de responsa esse time aqui. Eita ferro, tem um... Tem um finral ali, ele pode me desconcentrar, desconcentrar minha equipe toda. Mas vamos encarar, vamos encarar. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá, que ele não arrisca, não petisca. É só eu trabalhar direito aqui que o negócio tá tudo certo. Acabar com essa mega olhona rápido. Ih, como eles tão demorando pra atacar, eu acho que vai dar bom pra mim. Estão demorando muito. Começaram agora, tá beleza. Vamos lá, gente. Ataca mais. Isso, isso, isso. Já limpamos uma lá da área. Me pausou, maravilha, 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 maravilha. Aí. Já começou a bagunçar meu time. Mas acho que não preciso... Tu se afobado não. Vai, vai. Isso, deixa eles atacarem, deixa. Agora eu vou mudar de formação pra poder... Pra poder até... Usar o efeito do on aqui com mais gente. Porque senão eu ia usar só com duas pessoas. E vou esperar mais chances pra mudar de formação de novo. É, vai ser uma boa hora agora. Vamos lá. Muda aí de formação de novo. E agora sempre do dedo mesmo. Ótimo, aí. Já era. Já era. Eita, ferro. Cinco mil ali. Vocês viram lá, né? Cinco mil. Maravilha. Cinco vitórias pra nós aí. Essa é a minha equipe atual do PVP aí. Botando pra quebrar. Isso aí. De responsa. Muito bem, gente. É isso aí. Então, esse aqui é o final de mais um vídeo. Muito bem, gente. Então, nos vemos aí nos próximos vídeos. E até breve. Tchau.